A pessoa realmente empreendeu muito tempo assim, eu estou falando com um... Não, a correção é muito rápida se você trabalhar pouco tempo com muita atenção. Porque você esvazia o copo e você fala, agora eu vou prestar atenção só nesse levantamento. Mas o que acontece? As pessoas falam, ah, peraí, ah, legal, entendi, deixa eu tocar o conselho do Paganini. Aí, volta tudo. Então, se você se dedicar um mês, dois meses a fazer uma fisioterapia, uma recuperação, de realmente compreender o movimento básico, que isso é o fundamental de qualquer instrumento, é você saber o mais básico possível. Quando você não consegue fazer alguma coisa decente, é porque está faltando o básico. O básico, básico. O avançado, esse é o de menos. Mas se você tem o básico, você faz o resto. Então, se você realmente trabalhar devagar, tentar consertar aquilo, você consegue, mas é pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, é estudar dez minutos com atenção, parar, dar uma descansada, almoçar, relaxar, dormir, assistir um filme. Mais dez minutos, talvez mais dez minutos, meia hora por dia. Isso daqui, porque aí você faz muito devagar. Sabe, eu não sei se alguém já fez fisioterapia, que você teve uma... Perdeu algum movimento, machucou, coisa. Ah, faz só isso daqui. Isso daqui. É isso. E você faz um movimento super simples para relembrar... E é a base. ...esse movimento. E é a base. E depois vai tudo natural. O que você está falando pode realmente ser usado em diversos aspectos da vida, em tudo que você vai aprender. Tem muita coisa que dá para... Mas é essa coisa que eu falo, que quando eu comecei a usar o Dunes no violino, eu comecei a usar o Dunes na minha vida. Sabe, você começa a prestar atenção em como você senta, em como você sobe uma escada, em como você arruma a cama. E você começa a falar, deixa eu pensar no jeito que eu uso menos força, que o Dunes usa muito a diminuição do movimento desnecessário. Sabe, o que você precisa fazer de movimento é isso. Se você não precisa fazer esse movimento, não faça mais. E você começa a usar tudo. E ele vira uma filosofia de vida, praticamente. Paulo, hoje você pega muito aluno... E ele vira uma filosofia de vida.